Oração Poderosa, incluindo os Salmos 35, Salmo 110 e Salmo 73. Começo desejando que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Inclui nos comentários o nome de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmos 35, Salmo 110 e Salmo 73. Para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar por você. Através dos séculos, ó Deus, o homem tem buscado a tua orientação para ser livre. Conduz nós a compreender que sem religião não chegaremos jamais a estabelecer a democracia que sonhamos para nós e para o próximo. Ouve nós em nome de Cristo. Amém. Primordialmente tenha fé no Divino, em Deus misericordioso que protege, ilumina e guia os nossos caminhos durante todos os dias. Ó, meu Deus! Gratidão por ti em nossas vidas, não sei do que seria de nós sem a luz protetora do Senhor para nos abençoar. Segue em planos do alto a certeza da esperança de que existirão dias melhores e que o Senhor estará nos guiando a todo instante, pois apenas a nossa fé em Deus poderá trazer a mudança na terra. Salmos 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, e dize a minha alma, Deus sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, ou voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo dos Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo dos Senhor os persiga. Por que sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma? Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, ou caia-lhe nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, ou alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram ou depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, o andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, ou rasgavam-me, e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, ou antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem, vá. Ah! Os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, vá. Alma nossa. Não digam, em nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a um os que se alegram com o meu mal, ou vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, vos, Senhor, seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, vá, senta-te a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será mui voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Jogará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Salmos 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso as soberbos cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, ou falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, ou aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu dissesse, o falarei assim, e eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendia o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, por tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, ou fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, ou mais Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Semeando lágrimas Quando semeamos lágrimas de dor durante os processos da vida, é porque estamos sendo tratados de alguma forma muito intensa por Deus, para que possamos fechar algumas feridas que estão abertas ainda em nós e que por causa delas não conseguimos acabar evoluindo espiritualmente. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Salmos 28 A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, ou não é mudeças para comigo, ou não aconteça, caoando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, ou dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, ou nele confiou o meu coração, e fui socorrido, ou assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo 93 O Senhor reina, e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 130 Das profundezas a te clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O Senhor é a sua vida. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dará os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana a minha carne, por causa da tua cólera, ou nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sana a minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, vou ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, ou afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos 58 Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, o andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, lá arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, e deveras há uma recompensa para o justo, ou deveras há um Deus que julga na terra. Salmos 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta às águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito, o mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, ou não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, e isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, ou no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, ou não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, ou atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá! Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, por deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmo 39 Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, ou guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim, e enquanto eu meditava se acendeu um fogo, e então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti, ou na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda numa vá aparência, ou na verdade, em vão se inquietam, ou amontoam riquezas, e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, ou não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, ou assim todo homem é vaidade. Selá. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, ou não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá, e não seja mais. Salmos 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra, e afendeste ursar as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Selá. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquem e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, o Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, ó, alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Salmos 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, e ouve-me, o lamento na minha queixa, e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba? Então voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Selá. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, ou astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, e então eu o teria suportado, ou nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte, e viva os dez são ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio de orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, sei lá, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração, mas suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembanhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, ou não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, ou homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmos 75 A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Selá! Disse eu aos loucos, e não enlouqueçais, e aos ímpios, e não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviis dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto, vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, e a um abate, e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, e está cheio de mistura, e dá a beber dele, ou mais as escórias dele, todos os ímpios da terra absorverão e beberão. E eu o declararei para sempre, ou cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmos 47 Batei palmas, todos os povos, o aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selá Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Salmos 131 Senhor, o meu coração não se elevou nem os meus olhos se levantaram, ou não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe, ou a minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, e confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, Vinde, e desarraiguem o luz para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra ti. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos, de Jebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, ou foram ajudar aos filhos de Ló. Selá. Faz-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faz-e aos seus nobres como Horebe, e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna. Que disseram, Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 146. Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Saile o Espírito, volta para a terra, ou naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmos 63 Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, lá a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o Rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmos 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a Tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a Tua destra e o Teu braço, e a luz da Tua face, porquanto Te agradaste deles. Tu és o meu Rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por Ti venceremos os nossos inimigos, pelo Teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas Tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o Teu nome eternamente. Selá! Mas agora Tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o Teu povo, e não aumentas a Tua riqueza com o Seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de Ti, nem nos ouvemos falsamente contra a Tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das Tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti, somos mortos todo o dia, ou somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a Tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das Tuas misericórdias. Salmos 29 Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, ou sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no Seu templo cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo, o Senhor abençoará o Seu povo com paz. Salmos 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a Tua verdade, e segundo a Tua justiça. E não entres em juízo com o Teu servo, porque a Tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, ou atropelou-me até ao chão, ou fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se anguste em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os Teus feitos, ou medito na obra das Tuas mãos. Estendo para Ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de Ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, ou o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a Tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio, ou faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a Te levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ou fujo para Ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. O Teu espírito é bom, ou guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por Tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou Teu servo. Salmos 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos, e exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o íntio crescer como a erva, e quando florescer em todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 108 Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a Ti cantarei louvores entre as nações. Porque a Tua benignidade se estende até aos céus, e a Tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a Tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os Teus amados, salva-nos com a Tua destra, e ouve-nos. Deus falou na Sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filiste a jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás Tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão ao socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 111 Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Dê o mantimento aos que o temem, por lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, o santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Guie nosso caminho, Senhor, enquanto prosseguimos com nossas vidas hoje. Além disso, seja nosso escudo quando voltarmos para casa mais tarde. Que você sempre preserve o vínculo que temos como família e que possamos nos ver novamente em casa. Guarda nosso lar também, Deus, para que nenhum dano caia sobre ele enquanto estivermos fora. Que continue sendo um santuário de bênção, conforto e amor para cada um de nós. Que seja sempre um local tranquilo para nossos corpos cansados no final do dia. Continue a nos proteger, Pai, enquanto descansamos. Não permita que intrusos ou calamidades perturbem minha casa à noite. Confio em seu poderoso poder para manter eu e minha família a salvo de qualquer forma de mal. Em seu nome, creio em todas essas coisas. Amém. Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Salmos 14 Disse o Nécio no seu coração, e não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comecem pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará a Jacó e se alegrará a Israel. Salmos 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu o fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e ouve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou-o desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Por que guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus? Por que todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos? Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Por que contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Por que quem é Deus senão o Senhor? E quem é Rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um marco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deixe-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinda inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Salmos 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Selá Vou orar pela sua família. Senhor nosso Deus, fica conosco, em nossa casa e protege a nossa família. Somos gratos pela sua proteção e fidelidade. Pedimos uma benção especial para todos os familiares. Carecemos do teu amor, companhia e direção. Que a tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, brigas e discussões possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dá-nos sabedoria e entendimento para viver e obedecendo a tua palavra. Sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Abençoe a todos os nossos entes queridos, Senhor amado. Aos pais, filhos, irmãos, avós e netos conceda a saúde e o que for necessário nas suas vidas. Para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, te rogamos e já te agradecemos. Amém. Salmos 89 As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, e a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo. A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Sê lá. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na assembleia dos santos, e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se for a ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste, Tabor e irmão jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o santo de Israel o nosso rei. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo um gi. Com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará, dizendo, tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos. Se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos. Então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Sei lá. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho despojam, é um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Sei lá. Até quando, senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens. Que homem há, que viva, e não veja a morte. Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Sei lá. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos. Com o qual, senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pesadas do teu ungido. Bendito seja o senhor para sempre. Amém e amém. Salmo 138 Eu te louvarei, senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. E renderei graças ao teu nome. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas. O teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. Deixe-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, senhor. Pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do senhor. Pois grande é a glória do senhor. Embora esteja nas alturas. O senhor olha para os humildes. E de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias. Tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O senhor cumprirá o seu propósito. Para comigo. Teu amor, senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Salmos 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama. Eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão. Então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins. Cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.